e fala galera seja bem vindo aqui a mais um vídeo aqui do canal pessoal é tô aqui hoje numa roça aqui de banana pessoal onde não foi tratada nem cuidada por mim mas iremos tá fazendo um trabalho aqui né né pessoal então vou mostrar vocês aqui pessoal várias é prago aqui que tem aqui nessa maneira tá bom pessoal que não foram tratada não foram cuidada e se você não fizer todo aquele trabalho que eu mostro aqui nos meus vídeos todos os controles acontecem as pragas pessoal a gente acaba ficando com banana assim vou mostrar a vocês aqui pessoal tem banana aqui olha aqui nessa daqui tá com aí com mais de dois anos tem a mesma idade daquela dali que tá cachinhando galera que também ela passou do ponto aí do cacheamento que em média pessoal chega aí a um ano ela pode até cachar até antes de um ano mas a média é um ano que ela tá começando a cachar tá bom pessoal banana nova e palma tirar a câmera aqui mostra mais mais aqui a vocês tá bom galera acompanha esse vídeo aí pessoal girei a câmera aqui galera é o o dono aqui já tá começando aí dar uns corte mas acredito que ele não vai lucrar muito não pessoal porque ó muitos pé arrinhando galera arrinhando aí tá bom modo de broca às vezes também uma nematóide nematóide causa isso aqui galera olha o a planta aqui o seu desenvolvimento bem atrasado porque aquela tem dois anos tá bom galera aí ó começando a cachear muito atrasada também então vemos aqui que não foi feito nenhum tratamento para nematóide esse bananal aqui já era para estar tudo cacheado olha como tá fraca a gente conhece aí pela aparência não é isso outra coisa também pessoal aqui ó muito afetada pela siga toca tá bom galera a siga toca aí ó vem atacando aqui olha todas as plantas tá afetada com a siga toca tá bom pessoal a siga toca negra ea siga toca amarela já tá afetando aqui esse bananal pessoal tá bom é muito exagido aqui pessoal porque realmente a broca foi subindo e elas estão arrinhando olha seu pode essa aqui eu mostraria a vocês que ela tá com broca tá bom pessoal ela riou e a broca ela vai subindo e deixa o pé frágil aí a rei é muito fácil também vai ser vários pés a outra ali ó então a importância pessoal da gente tá fazendo aí os trabalhos corretamente tá pro pessoal é tratando cada doença cada praga pessoal corretamente para não acontecer isso aqui no seu bananal pessoal tá bom porque a gente passa é o ano inteiro trabalhando em cima de lucrar isso aqui para ganhar um ano né não é isso e se acontece isso o ano do agricultor acaba sem nem vão eles vão desanimando aí da agricultura mas isso pessoal porque não entende não conhece o que tem que fazer o trabalho a ser feito não é isso galera então por isso que a gente então começamos a fazer vídeo aqui no YouTube para tá trazendo cada vez mais informação para os agricultores novos então pessoal esse bananal aqui praticamente não adianta trabalhar em cima dele mais tá bom pessoal aqui não tem como recuperar tá bom aqui já foi o que dê para colher aqui tem que colher mas não dá para fazer nenhum tratamento aqui em cima mais não que a gente vão fazer um trabalho aqui intensivo nenhum novo plantio que a gente dá para fazer aqui onde vocês podem ver a gente já tá fazendo a marcação aqui aqui no meio mesmo da dessa banana então marcando aqui galera pra cá mais dá pra vocês verem mais olha aí pessoal então a gente vai fazer um trabalho aqui intensivo porque tem que ser intensivo porque tem muita doença aqui pessoal muita praga de solo então a gente vai começar aqui plantando e já fazendo os tratamentos de cedinho ela de novinha mesmo ela sentar com a doença já para começar prevenindo para não pegar tá bom galera vocês vão ver aqui o trabalho que vai ser feito aqui e eu garanto a vocês que no meio dessa roça aqui como ela tá aí a gente podemos tirar uma lavoura bonita aqui no meio aqui também tá bom galera vou mostrar isso para vocês então peço para que vocês vêm acompanhar aí os vídeos para que vocês comprovem o que eu tô falando tá bom galera então vídeo de hoje é esse é fique todo mundo aí com Deus obrigado a todo mundo aqui vem acompanhando nós vendo nossos vídeos aí até o final deixando like isso ajuda bastante deixando like tá bom pessoal até o próximo vídeo valeu galera tá bom galera